Tô quase terminando. Deixa eu ver. É... 3 mais 3 são 6. Eu acho que é isso. Duda, filha, o que você tá fazendo? Eu tô terminando a minha lição, mamãe. E tá fácil, filha? Tá conseguindo fazer tudinho? É, eu acho que eu fiz tudo. Dá uma olhadinha só aqui pra mim, por favor. Tá, deixa a mamãe ver. Pera aí. Deixa eu ver. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. Tá certinho, filha. Parabéns. Ai, ainda bem. Eu tava achando tudo tão difícil. Tá, ainda falta mais coisa pra fazer? Falta sim. Ainda tenho a minha lição de inglês pra terminar. Tá, então fica aí fazendo, tá? Mas, mamãe... O que foi, filha? Eu tô morrendo de fome. Você pode preparar um lanchinho pra mim, por favor? Posso sim, filha. Posso fazer o que eu quiser? Ai, com a fome que eu tô, eu vou comer qualquer coisa. Tá bom, filha. Então fica aí estudando que a mamãe vai lhe preparar um lanchinho e eu já trago pra você. Tá, eu vou terminar correndo antes de você trazer o lanche. Tá, só não se apresse. Faz direito, hein? Pode deixar, mamãe. Obrigada. De nada, filha. Deixa eu desocupar aqui essa mesa pra preparar o lanche dela. Eu acho que eu vou fazer um hambúrguer. Essa maquininha aqui, da Play Doh, dá pra fazer um hambúrguer bem gostoso. Então aqui, ó. Tem tomate, cebola, picles, alface. Aí aqui na parte de dentro, quando você abre, ainda dá pra fazer mais cebola, o hambúrguer, o pão. Ainda dá pra fazer salsicha e cogumelo. Ela não gosta disso tudo, assim, no hambúrguer, não. Mas eu vou preparar só com algumas coisinhas. Então deixa eu colocar o pratinho bem aqui. E vamos lá. Vou começar aqui fazendo o pão. Vou fazer a parte de baixo do pão. Vou colocar um pouquinho de massinha bem aqui e vou espalhar bem. Deixar assim, ó. Tem que ficar segurando. Porque essa massa tá bem sequinha, essa massinha. E ela não tá grudando, ó. Então se eu não segurar aqui, ela escapolhe. Ela foge aqui do molde. Então é só dar uma achatadinha. Eu não gosto de usar assim, fechando, porque senão o pão fica muito grande. Aí eu gosto de fazer aqui a parte de baixo e ali a parte de cima. Se desse pra cortar, aí era fácil. Eu fazia um pão inteiro e cortava ao meio. Mas não consigo cortar massinha. É bem difícil, né? Olha, aí eu fiz a parte do pão. Olha só, fica até com a textura de pão mesmo. Fica muito bonitinho. Então vou colocar aqui no pratinho dela, que tá aqui, olha, no cantinho. E agora eu vou fazer... A parte de cima eu faço depois. Vamos fazer o hambúrguer, a carninha, né? Então pra isso eu peguei uma massinha marrom. Vou botar aqui, ó. Pra isso eu posso fazer fechando. Então é só eu apertar bem. Aqui eu acho que eu botei massinha demais. Mas não tem problema não, olha. Aí a gente aperta bem assim, ó. Pra ficar bem certinho. Olha como vazou até por aqui. Agora a gente abre. E olha aqui. O hambúrguer bonitinho. Aí é só a gente tirar todo esse excesso que tem aqui. Olha, a gente vai descascando não, né? Vai soltando toda essa rebarba. Deixa eu pôr aqui. E vamos ajeitar. Só aqui as bordinhas pra ficar tudo direitinho. Olha lá como fica igualzinho um hambúrguer de verdade. Dos dois lados. Opa! Tá caindo. Então agora é só eu colocar bem aqui em cima. Deixa eu tirar essa massinha daqui. Olha lá. Como tá ficando. Deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar bonitinho. Agora eu vou deixar essa maquineta aqui no cantinho. E vou fazer um queijo. Eu esqueci de pegar a tábuazinha pra fazer o queijo. Mas eu vou fazer aqui mesmo. Olha, é só você esticar bem assim, ó. A massinha. Tomara que ela não fique colada na mesa depois, né? Vamos rezar. Pra que ela não fique colada na mesa. Daí é só a gente vir aqui depois e cortar. Tem uma maquininha que faz, né? Da super massa que faz o queijo. Mas ele sai muito fininho. Então assim a gente faz, ó. É muito mais depressa. Muito mais rápido, olha. Só cortar quadradinho. Agora com a faquinha eu venho aqui por baixo, ó. Soltando tudo. Que eu acho que já ia ficar grudado mesmo, ó. Então vamos tirar todo esse excesso aqui. E olha lá o queijinho. Prontinho. Só você apertar um pouquinho assim. Viu? Agora é só botar o queijinho aqui em cima. Nossa, ficou um queijo enorme, né? Olha lá. Uma delícia pra quem gosta de queijo. Acho que tá muito grande. Deixa eu apertar ele um pouquinho mais. Deixar ele mais fininho. Podia ter usado um rolinho, né? Pra deixar também bem fininho. Não lembrei de pegar o rolinho. Deixa eu apertar bem assim, ó. Posso usar até a faca pra dar uma esticadinha, ó. Tá vendo? A gente vai improvisando com o que tem. Agora eu posso cortar mais um pedaço, ó. Pra não fazer um queijo muito grande. Deixa eu ver. Eu acho que agora tá bom. Vamos soltar aqui. Gente, fazendo queijo na mesa. Não façam isso em casa, hein? Não façam queijo na mesa. Usem sempre uma tabuinha. Mas é porque aqui foi no improviso. Agora sim. Um queijinho menorzinho, olha. Acho que ficou melhor. E olha quanta massinha que ainda sobrou. Agora eu vou voltar com a maquininha. E vou fazer o alface. Peguei uma massinha verde. E vou fazer uma folhinha de alface. Vamos esticar bem. Tirar o excesso de massinha. Só espalhar agora aqui um pouquinho. Pra ele ficar bem direitinho. Agora é só tirar. Olha lá que bonitinha. A folhinha de alface. Vou colocar bem aqui em cima do queijo. Olha como tá ficando fofo. Agora vou fazer uma rodela de tomate. Tá aqui também. Eu já peguei a massinha vermelha. E vamos esticar bem assim. Pra ficar bem fininho. Porque eu não quero um tomate muito grande não. Agora é só a gente apertar bem aqui. Pra ele ficar no molde certinho. E vamos estirar. Ai, olha que bonitinho esse tomate. Uma rodela de tomate enorme, né? Quase do tamanho do hambúrguer. Olha isso. É um tomate especial. E o hambúrguer tá ficando enorme, ó. Agora vamos abrir aqui a nossa maquininha. E vamos fazer a parte de cima do pão. Que ficou faltando. Peguei aqui mais um pouquinho da massinha. Vamos virar ela assim. E vamos colocar aqui. Olha, é só apertar. Aqui ela não cola nada. Então tem que ir apertando com o jeito. Porque tá vendo? Ela solta muito fácil. Senão a gente não vai conseguir deixar no formato. Então tem que ir tirando assim, ó. Aos pouquinhos. Agora é só apertar esse aqui que ficou. E segurar. Será que foi, gente? Tô com medo, hein? Vamos tirar pra ver. Porque ficou meio zoada. Ah, ficou. Olha lá, ó. Opa. Olha lá. Ficou o formato do pão direitinho. Olha ali. Só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Nas rebarbinhas. Olha lá. Saiu até o gengelinho. Agora é só a gente colocar aqui em cima. Deixa eu fechar aqui. Só colocar em cima de tudo. E olha lá o hambúrguer. Como ficou bonito. Tá meio tortinho, né? Meio pro lado. Vamos ajeitar pra ele não cair. Olha lá que bonitinho. Agora eu vou tirar essa maquininha daqui. Vou colocar o pratinho mais pra lá. Não, vou deixar o pratinho aqui mesmo. E vou fazer um pouquinho de batata frita. Pra isso eu vou usar este... Esta maquininha aqui, olha. Peguei esta lâmina. Que tem esses quadradinhos. Vou encaixar aqui, olha. Até a lâmina... Essa parte que eu quero ficar aqui. Olha. Olha. Tenho que alinhar. Agora é só abrir a maquininha. E vamos colocar massinha amarela. Será que esta aqui é muita? Acho que não. Deixa eu ver. Vai começar a sair por cima. Sempre sai. Aí eu vou fazendo e vou cortando. Já peguei até uma faquinha aqui, olha. Apertar um pouquinho. Deixa eu ver. E vou cortar. Não vou fazer batatinhas muito grandes, não. Deixa eu ver aqui. Cortei. Vai, batatinha. Vamos fazer mais uma. Deixa eu cortar. Opa, opa. Vamos fazer mais uma agora aqui. Pra eu ver se já tá bom ou se precisa de mais. Deixa eu arrumar aqui pra eu ver. Hum, eu adoro batata frita. E vocês, amiguinhos? Muito bom, né? Mas é bom fazer no forno. Porque aí fica mais saudável. Deixa eu fazer mais um pouquinho. Quem sabe eu não como umas com ela também. Aqui, deixa eu cortar. Pronto. Agora é só ajeitar aqui do ladinho. Agora sim, olha só. Que prato delicioso de lanche. Hambúrguer e batata frita. Tem muita batata frita. Olha que delícia. Então agora deixa eu tirar essas coisas daqui da mesa. Vou deixar o pratinho bem aqui. E vou colocar o meu liquidificador pra preparar o suco. Vou deixar de estampar o meu liquidificador. Vou colocar um pouquinho de leite. Que eu gosto de fazer o suco com leite. Eu sempre falo aqui no canal. E vou colocar um pouquinho de corante. E como eu sempre falo, mesmo eu usando corante alimentício, vocês não podem beber de verdade, tá? Porque o leitinho é feito com tinta guache e água. Então não pode beber de verdade. É só mesmo pra fingir. Agora vamos misturar. Ficou bem fraquinho, né? Mas acho que tá bom. Misturar bem. Pronto. Agora eu peguei este copinho aqui. Deixa eu tirar aqui a tampa. Vamos destampar o liquidificador. Deixa eu puxar aqui a tampa. E vamos colocar no copinho. Tá com cheirinho tão gostoso. Olha, deu um copão. Agora é só fechar. Opa, vamos fechar. Prontinho. Olha só. Suquinho de morango. E um hambúrguer com fritas delicioso. Olha só que lanchinho gostoso. Então agora deixa eu levar lá pra ela. E aí, Duda? Terminou sua lição, filha? Terminei sim, mamãe. Tava muito difícil, mas eu consegui fazer tudinho. Ai, parabéns, filha. Só que a minha barriga ainda está arrancando. A mamãe já preparou o seu lanche. Vamos desocupar a mesinha pra mamãe colocar. Já estou sentindo o cheirinho daqui. Nossa, cheiro de comida vocês sentem de longe. Dá aqui o lápis. Deixa a mamãe pegar aqui o seu livro. O seu caderno. O estojo. Opa, quase caiu. E a sua caneta. Deixa eu guardar. Vou deixar aqui no sofá. Depois você guarda, tá, filha? Pode deixar. Olha só o lanche que a mamãe preparou pra você. Um hambúrguer enorme. E um suco de morango. Olha que delícia, filha. Mamãe, como você adivinhou que eu estava querendo comer hambúrguer mesmo? Ah, já estou vendo. Já está caindo de cara dentro do prato. É que eu estou com muita fome. Então come, filha. Pode comer. Toma aqui, filha. Come uma batatinha pra você ver como está. Uma delícia torradinha. Hum, hum, que delícia. Hum, mamãe está torradinha mesmo. Uma delícia essa batatinha. Quer mais? Quero. Toma aqui, come mais uma. Hum, hum, hum. Ai, tão crocante. Me dá um pouquinho de suco? Tá, toma aqui, filha. Bebe. Hum, hum, hum. Geladinho. Muito gostoso. Então agora você termina de lanchar que a mamãe vai lá limpar a cozinha. Tá bom. Muito obrigada pelo lanche, mamãe. De nada, filha. Amiguinhos, o que vocês gostam de comer no lanche? Vocês gostam de comer hambúrguer com batata frita e suco assim que nem eu? Tá uma delícia esse aqui. Eu acho que essa roupa aqui tá boa. Mamãe? Mamãe, me ajuda aqui, por favor. O que foi, filha? O que você tá fazendo com essa roupa? Me dá aqui, deixa a mãe colocar aqui na cama. Pra que essa roupa, filha? Eu vou pra festa do pijama na casa da minha amiga. Você esqueceu. Ih, tinha me esquecido mesmo. Fiquei tão enrolada com os serviços da casa que acabei esquecendo. Ainda bem que você lembrou. Pois é, já separei a roupa que eu vou usar. Já separei também tudo que eu vou levar. Tem que levar um pijama, escova de dentes, essas coisas, né? Isso mesmo, filha. Ai, graças a Deus. Não vou ter trabalho nenhum. Você já separou tudo. Agora você tem que trocar a minha roupa. Tá bom, filha. Eu troco sua roupa. Eu te ajudo. Pode deixar. Ai, que bom. Tá quase na hora. Daqui a pouco você tem que me levar lá. Tá, pode deixar. Senta aí que eu vou trocar sua roupa rapidinho. Deixa a mamãe tirar esse roupão, filha. Vamos se arrumar rapidinho. Porque eu não quero que você se atrase por minha causa. Mas não vai ser culpa sua, não. Não vai ser me atrasar. Mas você não vai se atrasar. Pode deixar. Deixa a mamãe pegar aqui sua roupinha. Deixa eu botar assim. Nossa, filha. Será que esse vestido ainda cabe em você? Claro que cabe, mamãe. Eu vesti outro dia. Ai, nossa, filha. Eu acho que não cabe, hein. Ai, meu Deus do céu. Ai, mamãe. Coloca por baixo, por favor. Tá bom. Vamos colocar por baixo, então. Não é que por baixo entrou? Filho, eu não falei. Ai, que susto. Você tava querendo tanto com essa roupa, né, filha? É sim, mamãe. Eu adoro essa roupa. Tá, prontinho. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Agora só falta colocar a bermudinha. A mamãe levantar aqui seu shortinho. Deixa eu ver. Prontinho. Olha até que deu, filha. Ficou linda. Olha só. Agora deixa eu calçar o sapatinho. Deixa eu ver. Pronto. A gente tá crescendo muito rápido. Tá perdendo suas roupas, seus sapatos. Meu Deus. Agora só falta dar um ajeitinho no cabelo. Já tá amarradinho. A mamãe não vai desmanchar, não. Que tá direitinho. Só vou dar uma arrumadinha. Pentear aqui. E aqui. Deixa eu ver. Que aí não precisa soltar. Que aí é mais rápido. Isso não te atrasa. Deixa eu ver. Eu acho que ficou bom. Olha. Deixa eu colocar o lacinho. Boto um aqui. E o outro aqui. Olha só que linda. Eu posso ver como eu fiquei? Pode sim. Pera aí que eu vou pegar o espelho. Olha aqui. Nossa. Tô linda mesmo. E o que você achou? Gostou? Arrasou, mamãe. Obrigada. De nada, filha. Agora eu vou arrumar a sua mala, tá? Com as coisas que você pegou. Tá. Já tá tudo separado bem ali na cadeira. Pode deixar que eu vou guardar tudinho pra você. Então deixa eu arrumar aqui a mala da Duda. Pra não atrasar. Ela tá nervosa achando que vai se atrasar pra festa. Mas não vai não. Ela pegou uma toalha. Toalha amarelinha. Ainda bem que ela já separou tudo. Assim não me dá trabalho nenhum. É só guardar. Um pijama. Olha só que lindo. Festa do pijama. Não pode esquecer de levar o pijama, né? Isso é de calça. Então deixa eu colocar aqui. Tem essa blusinha aqui. Olha que legal. Copinho de café. Ou chocolate. Não sei. Então deixa eu colocar aqui também. Dentro da mala. Tudo arrumadinho. Ela separou duas calcinhas. Uma pra tomar banho hoje à noite. Depois da festa pra dormir. E outra pra tomar banho amanhã de manhã. Quando vier embora. Separou também um par de pantufas. Pra não ficar descalça. E a pantufa ainda combina com o pijama dela. Pegou esse vestidinho pra vir embora amanhã. Olha que vestido lindo. É um vestidinho cheio de florzinhas. De morango com a sainha vermelha. Uma graça, né? Então deixa eu dobrar. E botar bem aqui. E ela pegou mais um par de sapatinhos. Sapatinhos vermelhos pra combinar com o vestido. Aqui é só isso. Eu acho que eu posso colocar uma necessaire aqui. Que ainda cabe, né? Deixa eu ver que tem espaço. Tem. Deixa eu pegar uma necessaire. Peguei essa necessaire aqui. Da American Girl. Então vou colocar aqui algumas coisinhas que ela separou também. Que são menores. Então é melhor colocar na necessaire. Pra não ficar perdida na mala. Então vou colocar o shampoo. Pra ela lavar o cabelo. Um condicionador. Também vou pôr aqui. Ela separou um perfume. Menina vaidosa, né? Adora andar cheirosa. Creme dental. Aqui dentro. Escova de dentes. Um pente. Um pente pra pentear o cabelo. Tem um sabonete. Será que vai caber esse sabonete aqui? Hum... Tô achando que não, hein? Deixa eu ajeitar tudo aqui pra ver se vai caber. Deixa eu fechar. Deixa eu ver. Tomara que não exploda a necessaire dela, né? Se eu botar esse creme dental um pouquinho pra lá. Eu acho que cabe. Assim. Pronto. Acho que vai agora. Fechou. Nossa. Que susto. Aí então vai aqui. E vou colocar aqui por cima o celular dela. E dentro da bolsa mesmo. Pra ela acabar não esquecendo, né? Se ela fica com ele na mão. Ela acaba se distraindo e deixa em casa. Então a mala dela coube tudinho. E está prontinha. Olha só. Vou deixar aqui em cima mesmo. Porque daqui a pouco ela vai sair. Duda, já arrumei sua mala, filha. Vamos? Vamos, mamãe. Ai, que bom que não demorou muito. Achei que a gente fosse se atrasar. Eu disse que não ia. A mamãe fez tudo rapidinho. Você já tinha adiantado quase tudo. Foi mesmo. Ainda bem. Deixa que eu pego a mala aqui, mamãe. Ai, será que você aguenta, filha? Eu acho que sim. Ai. É, até que não está muito pesada, não. Eu aguento levar sim, mamãe. Pode deixar. Ai, que bom, filha. Então vamos que a mamãe vai descer e já vai ligando o carro. Tá, já vou descer, mamãe. Amiguinhos, eu estou indo lá para a festa da minha amiga. Vou correndo para eu não me atrasar. Correu tudo bem e a gente não se atrasou até agora. Não pode acontecer nada no caminho. Já pensou se for um pneu? Ai, ai, ai. Tomara que não. Vamos rezar. Então se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Mua. Tchau. 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 Tchau.